Hoje eu sei que não vivo sem você Eu amo a sua e me quero a você e te ver Quando eu tenho uma vida vencida em você É você que eu amo viver, eu quero te ver Eu não posso mais viver sem você Sem você que eu amo viver, eu quero te ver Quando eu tenho uma vida vencida em você Eu não posso mais viver, eu quero te ver Quando eu tenho uma vida vencida em você Eu não posso mais viver, eu quero te ver Eu não posso mais viver, eu quero te ver Quando eu tenho uma vida vencida em você Quando eu tenho uma vida vencida em você Eu não posso mais viver, eu quero te ver Quando eu tenho uma vida vencida em você Eu não posso mais viver, eu quero te ver Quando eu tenho uma vida vencida em você Eu não posso mais viver, eu quero te ver Quando eu tenho uma vida vencida em você Quando eu tenho uma vida vencida em você Eu não posso mais viver, eu quero te ver Eu preciso aqui O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer Tão grande é só viver O meu mundo longe de você O meu mundo longe de você Vai viver sem você No coração que vai ver Como eu preciso te amar Tão grande é só viver Como eu preciso te amar Tão grande é só viver 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 E pra ele só tem hora de ser Sempre certo, Mário! Sempre certo, Mário! Sempre certo, Mário!